Vem cá, está estudando para o concurso do bombeiro do Rio de Janeiro e não sabe como gabaritar raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te ensinar como gabaritar raciocínio lógico na prova do CBMERG, na provinha do bombeiro do Rio de Janeiro. Legal? Então você já sabe, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles, é isso aí, para cima da IUDES, né? Vamos lá, para cima, para cima, para cima. Mas eu sei que você está com aquela nuvem negra aí na tua cabeça. Mas Marcão, mas isso é possível gabaritar raciocínio lógico da Banca IUDES? Família, é totalmente possível, tá? Ainda mais essa banca fanfarrona, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Estou sendo bem objetivo, ó. Está aqui, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. Presta atenção, te ensinam como sair do absoluto zero ao gabarito no CBMERG, nessa provinha, em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então o nosso curso foi feito, foi preparado para você decolar, para você vencer. É isso mesmo. O resultado, se você seguir o método, a vitória é certa. Por que que funciona, né? Por que que o nosso método funciona? Vamos lá, por causa dessas três técnicas. Porque cada uma delas tem uma função dentro do método. Olha que interessante. Eu vou falar aqui de cada uma delas separadamente, ó. Segunda e terceira. Primeira técnica do método MPP, ó. Presta atenção, ó. É o método 250, ou método das marcações. Para que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. É isso aí. No nosso curso, a primeira coisa que você aprende é interpretar as questões. Legal? Então, de cara, a gente já quebra essa objeção. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí, ó, metade do exercício. Então, a primeira etapa é essa. A primeira coisa que você vai aprender é interpretar. Aí são etapas. Primeiro você interpreta. Depois, você resolve. Então, a primeira etapa é resolver. E a próxima, né? A primeira etapa, perdão, é interpretar. E a próxima etapa é resolver. Então, com a segunda técnica, que é a técnica R, agoniado, você aprende a forma correta de se resolver as questões. É com a segunda técnica que você vai aprender as malandragens de prova. É isso aí. Técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Nós criamos um processo, né, de aprendizagem. Ó, estudar, revisar e exercitar. Agora, a revisão, ela é feita de forma imediata. Não existe mais aquilo, ah, vou revisar matemática só no final de semana, vou revisar. Não, é imediata. Por isso que funciona. E num pouco, né, num espaço bem curto aí de tempo, você já vai estar gabaritando aí as questões. Legal? Então, são etapas. E a última etapa do método, né, é a prática. Técnica 20-80. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% do exercício. Você seguindo aí a nossa tríade, quase que eu caio aqui, ó. Você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora, sem quiri-quiri-coracocó, já falei do método. Vamos agora aplicar e aprender. Vamos brincar um pouquinho aí com o método MPP. Então, família, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Em um laboratório, um grupo de pesquisadores observa uma cultura de bactérias. A cada três horas, o número de bactérias duplica, seguindo a equação tal, tal, tal. Sendo que Q de T representa a quantidade de bactérias em T horas. Dessa forma, a quantidade de bactérias após seis horas de observação é de... Então, analisando aqui, essa questão é uma questão sobre função exponencial. Como é que eu sei que a questão é sobre função exponencial? Por causa da modelagem, ó. Olha aqui o expoentezinho na modelagem. Então, sempre que você tiver a variável, né? Pô, Marcão, o que é variável? A letra, ó. T sobre 3, ó. Sempre que você tiver a variável, né? Uma variável no expoente, é uma função exponencial. Então, a modelagem é uma função exponencial. E ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber a quantidade de bactérias após seis horas de observação. Ó, lindo. Já tenho metade do exercício aí, ó. Já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. É isso que você vai aprender no nosso curso. Ter calma. Cabeça de gelo. Interpretou. Qual é o próximo passo? Resolver. Agora, vamos lá. Técnica R. Então, é com a segunda técnica que você vai aprender a resolver a malandragem, né? O comando. Então, para resolver esse tipo de questão, você vai ter que usar o mantra MPP. O que diz o mantra MPP? Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, o que eu vou fazer aqui? Está aqui a modelagem. O que eu vou fazer nessa modelagem? Eu vou substituir. Ele não quer saber a quantidade de bactérias em seis horas? Então, o que eu vou fazer? Onde tem o T, eu coloco quanto? Seis. Por que eu coloco seis? Porque função rima com substituição. Então, se ele está me dando tempo, com certeza eu consigo encontrar a quantidade de bactérias. Ó, função. Um em função do outro. Então, se eu tenho o valor do tempo, eu consigo encontrar as bactérias. O contrário, a recíproca também é verdadeira. Se ele me desse a quantidade de bactérias, eu conseguiria encontrar o tempo. Por quê? Função rima com substituição. Então, agora vai ficar tudo lindo. Ele não quer saber o número em seis horas? Horas é tempo. Então, onde tem o T, eu coloco seis. Vai ficar Q de seis. Ó, quantidade de bactérias em seis horas é igual a 500 vezes 2 elevado a 6 sobre 3. 500 vezes 2 elevado a 2. 500 vezes 4 vai dar quanto? 2 mil. Então, olhando ali, gabarito letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Quem curtiu a primeira questão, gritar, eu. Pô, Marcão, não acredito. Cara, está saindo das trevas. A luz chegou. Vem comigo. E daqui a pouco eu vou mostrar o curso para você. A gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso para você sair das trevas de vez. Para você ter acesso à caixa preta do método MPP. E passar aí no CBmerd. E, cara, eu quero ser convidado para o churrascão, hein? Se você for aprovado, cara, manda o convite aí que a gente vai lá tomar um gelo no churrascão da aprovação, beleza? Porque aqui, cara, a vitória é certa. Se você seguir, a vitória é certa. Beleza? Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá, para cima do inimigo, ó. Uma herança, no valor de 128 mil, será deixada para três irmãos. A divisão será feita em partes diretamente proporcionais aos números 8, 5 e 7. O irmão receberá a menor parte desta herança, terá o valor D. Então, vamos lá. É uma questãozinha sobre divisão proporcional. Divisão em partes diretamente proporcionais, sendo mais objetivo. Divisão proporcional. Mas qual é a divisão? É direta ou inversa? Analisando aqui a questão, divisão será feita em partes diretamente proporcionais. Legal. Já interpretei. E ele está querendo saber o quê? O irmão que vai receber aí a menor parte. Então, tudo lindo. Já tem aí metade da questão, ó. Método 250, metade. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Técnica R, resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. É assim no curso, são etapas. Então, de tanto você, ó, vê se não faz sentido, ó. De tanto você, ó, técnica R, ó. Lá no nosso curso, você é aluno, ó. Estudar, revisar e exercitar, ó. De tanto você revisar, de tanto você estudar, você já sabe o comando. Pô, para resolver a questão de divisão proporcional, qual é o mantra MPP, ó. Tem um mantra. Ó, mais um mantra MPP, ó. Mais um bisu, ó. Mantra MPP, ó. Vai dividir, coloca o K. É só isso. Vai dividir, coloca o K. Qual é o nosso diferencial? A objetividade. Somos objetivos. Na concorrência, o cara, para falar a mesma coisa, ele vai dar volta ao mundo. Aqui não, aqui o papo é reto. A gente vai direto ao ponto, sem rodeios. Aqui é para fazer o aluno passar na prova. A gente não vai te ensinar matemática, aquela matemática do colégio. A gente vai te dar aqui ferramentas para você se defender e, cara, partir para cima. Detonar, para você acertar a questão. Então, vai dividir, ó. Você já memoriza, ó. Vai dividir, coloca o K. Acabou. Então, está aqui, ó. Qual é o total da herança? Ó, existe um valor total, ó. Total. 128 mil. Aí, ele vai dividir entre três irmãos. Ó, vou chamar de A, B e C. Olha como é fácil. Aí, é proporcional. Ele não vai dividir em partes iguais. Vai dividir em partes proporcionais. O primeiro é proporcional a oito. Ó, vai dividir e coloca o K. Então, o A vai ficar com oito K. O B é proporcional a cinco. Cinco K. E o C é proporcional a sete. Sete K. Acabou. Aí, agora, eu vou equacionar. Se somar tudo, tem que dar aquele valor ali, ó. Então, somando aqui, oito mais cinco. Treze mais sete, vinte. Vinte é igual a cento e vinte e oito. K é igual a cento e vinte e oito. Dividido por vinte. Que vai dar seis e quatrocentos. Só vai cortar um zerinho aqui, ó. Pou. Pou. Vai dar seis e quatrocentos. Tudo lindo. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Só que se eu tenho K, eu tenho tudo. Como ele quer o menor? O menor é o B. É cinco K. Cinco. Vezes seis e quatrocentos. Isso aí vai dar trinta e dois. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não é possível. Não é possível. Será que eu vou gabaritar matemática, raciocínio lógico no bombeiro com o método MPP? Porque, família, é totalmente possível. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, olha esse depoimento do nosso aluno Jefferson, que fez o concurso da PM São Paulo. Rapidex, a aula ainda não acabou. Mas eu preciso mostrar isso para você. Para você acreditar que estamos no caminho certo e podemos mudar a história da sua vida. Então, vamos lá. Só tenho a agradecer vocês. Matemática e raciocínio lógico não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Olha, vê se não te representa. Mesma dor que você sente. Antes de conhecer vocês, já havia desistido. Já havia desistido. Até que comecei a assistir as aulas no YouTube. Pensei, se assistindo as correções das provas estou aprendendo, vou comprar o curso. Então, é o caminho. Começa no YouTube, aí o cara vai para o curso. Comprei dois cursos de vocês. Aí, meu amigo, a luz chegou. Prestei a prova da PM São Paulo. Gabaritei matemática. Muito obrigado. Cada dia que passa, aprendo mais e mais com vocês. Deus abençoe. Forte abraço. Jefferson, aluno do grupo dos 5%. Então, família, não vou perder tempo, não. Papo retão. Se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno Jefferson, não perca tempo. Matricule-se agora no nosso curso. Por que o nosso curso é diferente? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um curso de matemática, de acordo com o edital do CB Merge. Você vai levar um módulo, um curso de raciocínio lógico. E o mais importante, você não está sozinho. Você tem acesso ao suporte e tira a dúvida do aluno. Então, abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Mas, olha os bônus. Tem mais 4 bônus. Bônus 1, um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 260 questões. Bônus 2, um e-book de raciocínio lógico, com 173 questões. Bônus 3, que é a cereja. Cronograma do zero ao gabarito, em 8 semanas. E o bônus 4, incalculável, mais 6 meses. Você terá um ano, pelo preço de 6. Então, fazendo a continha, se somarmos aqui tudo. Seu curso sairia por mais de R$ 1.000,00. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de R$ 26,58. 12 de R$ 26,58. Como você está levando mais 6 meses, é como se fosse a metade do preço. E você está levando o curso aí, nesse valor promocional. Então, se você curtiu, se você quer estudar com a gente, é só clicar aí no link que o Júnior está colocando. E aqui na descrição também, nós colocamos o link do curso. Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato. 021-97-02-99-443. Aí você vai falar com o Júnior. E ele vai te dar aí toda a atenção e vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? E claro, né? Baixe o material da aula. Não deixe de baixar esse material para ficar aí guardadinho com você. Legal? Baixe o material da aula. Beleza? Show de bola? Agora, vamos lá, família. Tem mais uma questão aqui. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Gabriel escreveu a palavra CBmerge. CBmerge. Muitas vezes. Uma prós da outra em uma sequência. Todo mundo está vendo aí. A letra que vai ocupar a posição 333 será... Então, é uma questão de raciocínio sequencial. Sem trocar muita ideia. É uma questão sobre raciocínio sequencial. Assunto ciclos. Por que ciclos? Ciclos, repetição. CBmerge. 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 Então, é repetição. Beleza? Então, é uma questãozinha de ciclo. Ele está querendo saber a letra que vai ocupar... Nesse ciclo, a letra que vai ocupar a posição 333. Interpretou, resolve. Para resolver, nós ensinamos no nosso curso uma técnica em três passos. Para resolver esse tipo de questão, nós ensinamos uma técnica. Em três passos. Legal? Em três passos. Aí, está aqui. Primeiro. Segundo. E terceiro. Primeiro passo. Achar o tamanho do ciclo. Segundo passo. Você vai fazer uma conta. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição. Ele está pedindo. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro passo. Você vai escrever a palavra resposta. Porque o resto vai te dar a resposta. Então, colocando em prática aí o método. Vamos lá. Primeiro passo. Tamanho. Eu preciso saber o tamanho do ciclo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, está se repetindo de seis em seis. Então, o tamanho do ciclo seria seis. Segundo passo. Vamos fazer a continha. Agora, eu vou fazer uma conta. Como é que seria essa conta? Eu vou pegar a posição, que é três, três, três. E vou dividir pelo tamanho do ciclo, que é seis. Aí, vamos lá. Matemática básica. Viu a importância da matemática básica? Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica lá no CBmerge. No nosso curso do CBmerge. Ó, 33 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 33, está faltando 3. Abaixo, 3. 33 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 30 para 33, está faltando 3. Beleza, fiz a continha. E o terceiro e último passo. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, você vai falar o seguinte. O resto, repete aí na sua casa. Vai me dar o quê? A resposta. Aí, você vai olhar aqui. O resto é 3, não é isso? Então, significa que é a terceira letra do ciclo. Qual é a terceira letra do ciclo? O M. O resto vai me dar a resposta. Então, a letra M é a letra que vai ocupar essa posição. Legal? Olhando ali as opções, gabarito. Letra A, D, aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Então, o papo foi dado. Agora é com você. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, garantir o seu futuro, né? Estabilidade aí. Botar aquela farda maravilhosa do bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Matricule-se agora no nosso curso. Não perca tempo. Porque quanto mais tempo demorar, é pior. Ah, Marcão. Vou comprar o curso, faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Não existe milagre. Existe trabalho. Então, quanto mais tempo você demorar, pior. E lembre-se. Ah, moleque. Lembre-se. Cara, quando eu entendi isso daqui, minha vida mudou. Quando eu entendi isso daqui, minha vida mudou. Galera da cervejada, galera da balada. Cara, aquele amigo... Cara, isso aí não vai mudar. O amigo cachacilho vai continuar lá. A fofoqueira da tua rua vai continuar lá. Nada vai mudar, irmão. Vai mudar a tua vida. Então, cara, se fecha. Agora é o momento de resiliência. Esquece o mundo aí fora. Se dedica, porque vale a pena. Quando você passar, vale a pena. E vai estar tudo aí. Né? Ah, meu amigo... Não, cara. Não são pessoas ruins. Né? Só que agora não bate. Né? O teu propósito não está batendo com o dessa galera. Agora você tem que caminhar com pessoas que caminham ali, né? Estão no mesmo sentido ali que você. Então, se afasta disso. Para o seu bem. Legal? E lembre-se. Que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Porque, ó, a temática, ó, aqui, ó, é para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.